Música Menina eu te fiz esta canção Pois sempre que eu te vejo e acelero o coração Me parte um desejo de pegar a tua mão e te conhecer Eu sei que pode ser loucuras ou até mesmo a cara dura Eu vi assim na aventura e te falo da formosura Que o teu sorriso traz, eu sei que ouvir tua voz Eu penso em nós, você faz arranhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto até o fim Pequena flor, pequena flor Você faz arranhar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto até o fim Pequena flor, pequena flor Pequena flor